O Sistema Dialético Eu, pessoalmente, na tentativa que faço de reconstruir um sistema neoplatônico em nossos dias, que responda àquelas objeções que foram levantadas contra o sistema de Hegel, eu faço um projeto de sistema, um esboço apenas, uma tentativa, portanto, mas que se divide estritamente, segundo a tradição, em três partes. Eu chamo a primeira parte de metalógica, a segunda parte de metabiologia e metafísica e a terceira parte de metaética. Os senhores reconhecem aqui a estrutura do sistema clássico de Hegel. A primeira parte é logica, a segunda parte é natur, natureza, a terceira parte é geist. Face à terminologia moderna, que mudou bastante, eu, em vez de falar de lógica, falo de metalógica. Em vez de falar de natureza, eu estou falando de metabiologia e metafísica. Aqui, inclusive, a palavra metafísica recorda a metafísica dos gregos. E, numa terceira parte, eu falo de uma metaética, termo que, novamente, é de uso contemporâneo. Por que o sistema tem essas três partes? Porque o sistema, se for construído, ou melhor, reconstruído, no estilo dos antigos, tem que ter uma dialética ascendente e uma dialética descendente. Na dialética ascendente, nós partimos da multiplicidade das coisas do mundo que nos cerca, partimos do eu individual que nós somos e, passo por passo, formulamos teorias para explicar aquilo que nós somos. Só que este eu individual, que começa com sua investigação filosófica, ele muito logo se amplia, se abre para incluir o tu e se tornar o nós, para incluir o ele, o observador neutro, para incluir a natureza. E, assim, as teorias, todas elas, vão se mostrar insuficientes. Ou seja, tanto a tese como a respectiva antítese estarão falsas. Falsas porque insuficientes para explicar a realidade. E abandonamos, assim, as múltiplas teorias que vamos formando, sendo que cada uma delas nos impulsiona para um nível superior. E, assim, vamos subindo na dialética ascendente, procurando os primeiros princípios. Procurando aquela teoria que seja tão universal que explique todo o desenvolvimento do mundo. Procurando aqueles princípios que sejam válidos de tudo, de todas as coisas do universo. Esta é a tradição filosófica, desde Platão, passando pelas ciências empíricas da modernidade e do mundo contemporâneo. Este é o caminho. A gente amplia o eu, amplia mais, mais e mais, até que este eu fique idêntico ao universo. O eu, então, quando se levanta ao estatuto de um eu universalíssimo, que fica idêntico ao universo, este eu procura os princípios que regem tudo. Platão dizia que havia dois princípios. O princípio torreno, princípio da unidade, e o princípio aoristos dias, da dia de indeterminada. E a partir desses dois princípios, eram engendradas as ideias, as ideias engendravam os números, os números engendram a alma do mundo, e da alma do mundo são engendradas, a partir da alma do mundo são engendradas as coisas do nosso mundo empírico. Em Hegel, a estrutura é semelhante. A partir do ápice da pirâmide, se desenvolve a lógica. Da lógica sai a filosofia da natureza, e da filosofia da natureza emerge, então, o espírito, terceira parte do sistema. Nesta primeira parte, na reconstrução que eu faço, no projeto de sistema que eu apresento, eu vou fazer apenas uma meta lógica. E, à semelhança de Platão, eu vou dizer que existem apenas três princípios. Eu vou desdobrar os dois princípios de Platão em três. O que não significa que outros grandes princípios de Hegel não estejam contidos aí. Sim, Hegel fez muito detalhado. A lógica tem muitas categorias. Eu vou fazer a lógica resumida em três grandes princípios. E ela ficará, então, muito parecida com a lógica, a meta lógica de Platão. Eu vou dizer que, no começo do sistema, a primeira parte, a meta lógica, se compõe de três princípios. O princípio de identidade, o princípio de diferença e o princípio de coerência. O princípio de identidade se desdobra em três subprincípios. Identidade simples, identidade iterativa e identidade complexa. Identidade simples é A, uma letra, pode ser B, pode ser C, mas é uma letra só. Ou uma palavra, Sócrates, ou um verbo. A identidade iterativa é aquela identidade simples que se repete. A, 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 três pontinhos. Ou então, Sócrates, Sócrates, Sócrates. Identidade reflexa. É aquela em que eu digo A é igual a A. Ou então, Sócrates é igual a Sócrates. Percebe-se de imediato que, neste primeiro passo, nós temos apenas identidade. Formulada em proposições, a identidade se chama tautologia. A gente diz a mesma coisa. O predicado diz exatamente aquilo que o sujeito diz. Sócrates é Sócrates. O homem é o homem. A é A. E todos sabem que as proposições tautológicas são sempre verdadeiras. Nosso ponto de partida, portanto, é altamente crítico e seguramente verdadeiro. Tautologia A é A. Identidade. O segundo princípio é o princípio da diferença. Diferença diz o quê? Diferença diz, num sistema filosófico, que, além da identidade, existe algo mais. Existe algo que não é apenas aquela identidade inicial, mas algo outro. Uma alteridade ou uma diferença. No caso do A, 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 ou A igual a A, nós podemos pôr como diferença, por exemplo, um B, ou um C, ou um D, ou as variáveis lógicas, ou os operadores lógicos que não da identidade. Podemos botar o ato de fala? Tudo isso são diferenças, são alteridades que não são idênticas ao A igual a A, nem estão neste A é igual a A pré-programados. A diferença é indedutiva da identidade. Ela não está pré-programada na identidade. Esta é a diferença, a emergência do novo. E o fato de nós termos um ato de fala sem o que não há conteúdo falado, mostra que a identidade, só como identidade, não constitui o mundo. Para que haja mundo-realidade, além da identidade, é preciso haver a diferença. E esta diferença não pode estar pré-programada no A. Se estivesse, ela seria dedutiva. O terceiro princípio da metalógica diz que há coerência, ou melhor ainda, deve haver coerência. Ou seja, se há uma série de As, um A igual a A, e surge um B, podem acontecer duas coisas. Pode acontecer que um polo elimine o outro, que o A elimine o B, ou que o B elimine o A. Neste caso concreto de letras do alfabeto, nós sabemos que o A não elimina o B, nem vice-versa. Dependendo de como se conjugam, eles podem conviver. Este terceiro princípio, o princípio da coerência, vai eliminar aquelas diferenças que emergem e que estão em incoerência com a identidade. Não são coerentes consigo mesma e com o seu meio ambiente. Em termos lógicos, quando uma proposição A é verdadeira, a proposição correspondente E não pode ser, senão, falsa. Se, apesar disso, ela ocorrer como B, ela será simplesmente descartada. Assim, o princípio da coerência descarta tudo aquilo que é impossível, ou, com mais exatidão, que não é co-possível com a identidade. Só que em muitos casos, na lógica antiga principalmente, na lógica medieval, o princípio da coerência manda fazer as devidas distinções. Em lógica medieval, quando se diz Sócrates é maior e menor que um metro e sessenta, o medieval imediatamente acrescenta, deve-se fazer as devidas distinções. Sócrates, enquanto está sentado, é menor que um metro e sessenta. Sócrates, enquanto está de pé, é maior que um metro e sessenta. Ao fazer as devidas distinções no sujeito lógico, reduplicando este sujeito, predicados que antes eram inconciliáveis, ficaram conciliados. Esta técnica medieval se aplica também aqui. De sorte que o princípio da coerência comanda ou a anulação de um polo dos dois opostos, ou então, através da introdução de novos aspectos, manda fazer uma conciliação. Estes três princípios, a rigor, não são três princípios. A ação constitui um único princípio com três partes. Este é o princípio supremo da meta lógica e de todo o sistema que daí decorre. Mas se ele é e pretende ser um princípio universalista, ele tem que ser auto-aplicado. Ele tem que valer de si mesmo. Observamos aqui que dizer que a identidade é idêntica a si mesmo não tem nenhum problema. Observamos também que dizer que a coerência é coerente consigo mesma não há problema. Agora, quando dizemos que a diferença é diferente de si mesma, surge um problema. Porque se a diferença é diferente de si mesma, ela não é diferença sem identidade. Mas se ela é identidade, ela não é diferença. Mas se ela é diferença, aquilo que é diferença, idêntico à diferença, tem que ser diferente. Nós reparamos aqui que surge quando o princípio, o primeiro grande princípio, é aplicado a si mesmo, a segunda parte do princípio, ou seja, o subprincípio da diferença, entra numa estrutura antinômica. Aquelas estruturas como encontradas por Frege e Bervant Rousseau na fundamentação da matemática. A classe vazia. A classe que contém todas as classes que não se contêm a si próprias. Essa classe se contém a si própria e não se contém a si própria. Assim, a diferença, quando aplicada a si mesma, é diferente e não é diferente de si mesma. E isso nós chamamos uma antinomia estrita. Este é aquele jogo em que o sim é jogado para o não, que é jogado de volta para o sim, que é jogado de volta para o não, sem nunca parar. Esta é aquela tremenda força negativa que dá verdade, manda para a falsidade, que manda de volta para a verdade, sem nunca parar. E Bervant Rousseau e Frege, como nós sabemos, resolveram o problema introduzindo a teoria de tipos. Theory of Types. Nós hoje sabemos que quando surgem antinomias, elas surgem porque um predicado negativo entrou em ipsoflexão sobre si mesmo. É exatamente o que ocorreu no nosso caso, quando o subprincípio da diferença, aplicado a si próprio, entrou em antinomia, em movimento antinômico. A solução, nós já sabemos, é preciso distinguir níveis. A pergunta é, serão esses níveis apenas níveis lógicos? Sabemos que não. Depois dos trabalhos do nosso colega lógico de Munique, Blau, nós sabemos que se distinguirmos apenas níveis lógicos, um nível é jogado para o outro, que é jogado para o outro e para o seguinte, mas de tal maneira que esses níveis entram em circularidade. E assim a antinomia rola de um nível para o outro nível, mas começa sempre de novo, de tal maneira que o movimento não se encerra. E nós temos então aqui a destruição da racionalidade. A única maneira de sair dessa antinomia, que está dentro do nosso primeiro princípio, é dizer que a distinção de níveis, é uma distinção de níveis fáticos, níveis que de fato existem. Observamos agora que este primeiro princípio, metológico, por vago que seja, aparentemente, só aparentemente vago, ele encerra uma antinomia que, por sua vez, leva à necessidade do engendramento de aspectos fáticos. De sorte que, de um princípio universalíssimo, numa primeira etapa meramente metalógico, emerge um mundo de fatos. Tem que haver aspectos fáticos, existentes, contingentes, portanto, que brotam de dentro desse primeiro princípio. O primeiro princípio deixa sair de si uma multiplicidade de níveis de facticidade. Nós vemos aqui a nascença da segunda parte do sistema, que é a natureza. Nós estamos abandonando aquela metalógica, que era, numa primeira etapa, apenas metalógica, lógica, portanto, para entrar num mundo de coisas que existem, de coisas que são factuais, sem as quais a metalógica implodiria como uma grande antinomia. De sorte que a questão aqui é simples e muito dura. Ou o primeiro princípio implode, destruindo toda a racionalidade, ou ele deixa sair de si a natureza contingente, existente com sua facticidade. E assim a gente faz a transição da primeira parte do sistema para a segunda parte do sistema. A metalógica engendra a metabiologia, a metafísica. A metalógica deixa sair de si necessariamente, senão ela implode, a diversidade das coisas que nós vamos depois encontrar com a diversidade das coisas da natureza. E assim se faça a transição da primeira para a segunda parte do sistema. A segunda parte do sistema é a metabiologia e a metafísica. Basta, para visualizarmos o problema que temos a discutir, fazer uma transliteração. Peguemos os princípios da lógica, da metalógica, e façamos a tradução desses princípios e subprincípios para a linguagem da biologia. Nós imediatamente obteremos os princípios de uma metabiologia. Façamos a experiência. Identidade, identidade simples. Na biologia, indivíduo. Identidade iterativa. A, A, A. Na biologia, reprodução, replicação. Identidade reflexa. A é igual a A. Na biologia, espécie. A unidade da espécie. O princípio da diferença. B, na biologia, a emergência do novo, a mutação por acaso. O princípio C, coerência. Numa primeira subprincípio, um polo elimina o outro. Na biologia, a morte, uma parte da seleção natural, portanto, a morte elimina aquele que não está coerente. Na lógica, a segunda parte da coerência. A fazer as devidas distinções. Na biologia, fazer as adaptações. De sorte que nós temos, apenas ao transliterar os termos lógicos para a linguagem da biologia, toda uma biologia evolucionista. O indivíduo, na unidade da espécie, que pela reprodução se reproduz e se constitui, e que ao sofrer mutações por acaso, engendra o novo, mas de tal maneira que a seleção natural, ou por morte, ou por adaptação, traga novamente a coerência do todo. Esta metabiologia é aquela que nós hoje conhecemos com o nome de teoria neodarwinista sintética. Esta teoria, nos dias de hoje, está sendo ampliada por alguns físicos, de maneira que ela seja aplicada a todo o universo. Por quê? Porque a situação da física, hoje, é uma situação de impasse. Nós estamos, há 20 anos, conciliando as múltiplas teorias físicas, mas chegamos num lugar em que a finalização, a construção da grande teoria sintética, empaca. O que está acontecendo? É que os físicos seguiram sempre o princípio de cortar, abrir e estudar sempre aquilo que é menor. E depois de descobrir a molécula e o átomo, partículas subatômicas, estamos hoje nas partículas das partículas, leptons, bosons, e pela teoria das cordas, pela teoria das supercordas, estão procurando encontrar a teoria última, a grande teoria unificada, aquela que consiga conciliar a teoria geral da relatividade com a mecânica quântica. Este é o problema, o grande problema da física contemporânea. E a teoria das supercordas vai dizer que tudo se resolve, deveria se resolver pela admissão de cordas, portanto, fios finíssimos, tão finos que praticamente não têm largura, e tão curtinhos, evidentemente, uma fração daquilo que há no mundo subatômico. E essas cordas, todas iguais, estão em vibração. Em vibração num espaço com dez dimensões. E através destas cordas, vibrando em dez dimensões, é que os físicos tentam constituir aquela pluralidade de partículas atômicas e a partir delas construir o universo. Só que, há 20 anos, isso está em um impasse. E mais e mais físicos contemporâneos estão propondo uma solução diferente. Estão propondo uma solução que leve em consideração a totalidade. Uma solução holística. O que significa que não é apenas a corda igual que, por vibrar de maneira diferente num espaço de dez dimensões, constitui tudo. Não, eles são mais radicais. Eles pegam a mesma teoria, em princípio, que é a de Darwin e da biologia, e expandem para a física. E dizem, o que nós temos são poucos princípios, mas com seleção natural. De tal maneira que estes princípios, por seleção natural, constituam este mundo. Esta teoria está sendo defendida hoje, por exemplo, por um jovem físico americano, chamado Lee Smolin, que, trabalhando junto com um dos grandes teóricos da biologia evolucionista, Stuart Kaufman, propõe a ideia de que, em cada buraco negro, a energia fique concentrada de tal maneira que, do buraco negro, emerge um novo universo. E que o universo, portanto, está em evolução. E o mundo em que nós vivemos vai produzir, através dos buracos negros nele existentes, novos mundos. E, dependendo da quantidade de buracos negros que existem num determinado mundo, deste mundo vão resultar outros mundos, como na biologia. E, como na biologia, a lei de seleção natural vai, pela coerência ou incoerência, selecionar aqueles mundos e aquelas constantes que são coerentes. E, dessa forma, são construídas as grandes constantes da física. Nós não podemos, como filósofos, nos antecipar à decisão dos físicos sobre a grande teoria unificada. Mas, é de se notar uma enorme semelhança entre o que estes físicos, principalmente estes jovens físicos, estão dizendo e aquilo que os biólogos dizem e aquilo que nós, numa filosofia neoplatônica, estamos dizendo. Ou seja, no fundo, só existem três princípios. Estes três princípios engendram as ideias. Ideias se traduz já na antiguidade por forma. Forma, hoje, se chama fórmula. Então, nós temos no ápice da pirâmide os três princípios. Os três princípios engendram as fórmulas. As fórmulas engendram os números, de acordo com Platão. nós hoje diríamos engendram as constantes matemáticas e constantes físicas e biológicas. E estes três primeiros princípios, estes princípios com seus subprincípios, engendram, segundo Platão, a alma do mundo. Na filosofia da natureza contemporânea, a gente deveria dizer que cada mundo tem uma estrutura de organização. esta organização, auto-organização do mundo, aquilo que Lovelock chamou de teoria Gaia, isto é a alma do mundo. É o termo antigo platônico alma do mundo. Para dizer algo que é bem moderno. A ecologia, a auto-organização do mundo. E existindo múltiplos mundos, como nós sabemos, cada um deles auto-organizado, nós teremos a grande auto-organização de vários subsistemas auto-organizados dentro do universo em evolução. A gente percebe que, a partir de uma filosofia neoplatônica, nós temos uma correlação quase linear para aquilo que a pesquisa de ponta hoje em física e biologia está dizendo. Eu repito, o primeiro princípio são os três primeiros princípios. identidade, diferença, coerência. Estes engendram em Platão a ideia, a forma, hoje diremos fórmulas diminutivas, as fórmulas do mundo. As fórmulas do mundo contêm os números, ou seja, as constantes matemáticas. E isso se desenvolve produzindo a imagem do mundo. Esta alma do mundo, a auto-organização do mundo, é que vai explicar aquilo que nós somos. Nós temos aqui em paralelismo total, uma metabiologia e uma metafísica com os princípios de uma filosofia neoplatônica. A terceira parte do sistema é a metaética. A primeira parte, metalógica, trata do primeiro grande princípio que se desdobra em três subprincípios, identidade, diferença, coerência. nós vimos como este primeiro princípio, quando aplicado a si mesmo, engendra uma antinomia com relação à sua segunda parte, ao seu princípio de diferença, e esta antinomia só pode ser resolvida pelo engendramento de aspectos, que tem que ser reais, tem que ser existentes, tem que ser contingentes, e que vão produzir a multiplicidade das coisas. E essa multiplicidade das coisas é aquilo que nós chamamos de natureza. A multiplicidade das coisas da natureza emerge da meta lógica e obedece aos mesmos princípios que nós encontramos na meta lógica. Nós fizemos uma transliteração dos princípios e verificamos que traduzindo da linguagem lógica para a linguagem biológica, nós temos os princípios da teoria geral de evolução. Agora, na meta ética, nós faremos exatamente o mesmo procedimento. Nós faremos a transliteração dos mesmos princípios para uma terceira parte, para uma terceira coluna, e ali aparecerão os princípios da meta lógica. O princípio da identidade, identidade simples, na natureza, indivíduo. Agora, na meta ética, continuará a mesma coisa. o indivíduo como indivíduo pensante. Segundo princípio, princípio da identidade iterativa, A, A, A. Na natureza, reprodução, replicação. Na meta ética, isto se chama educação. É pela educação que nós que nós produzimos o outro a nossa semelhança. Os pais e os professores fazem com que os filhos e alunos surjam como pessoas pensantes semelhantes ao pai, ao professor. A, A, A. Reprodução, educação. O princípio da identidade reflexa. A é igual a A, na natureza, se traduz como a unidade da espécie que contém indivíduos iguais. Na meta ética, nós temos agora a unidade da cultura. Aquilo que na natureza é a unidade da espécie, que congrega múltiplos indivíduos, na meta ética, é a unidade da cultura, da linguagem que engloba os múltiplos indivíduos que a compõem e nelas se reproduzem intelectualmente. O princípio da diferença na lógica descreve a emergência de um B que não está pré-programado na identidade. Na natureza, isto é, a mutação por acaso ou a emergência do novo. Agora, na meta ética, nós temos a ação criadora do artista, do inventor, do cientista, nós temos o poeta, nós temos o crítico, todo aquele que elabora, cria e engendra o novo. Este é o princípio da diferença. Só que este novo não necessariamente está certo, é coerente. De sorte que passamos para o terceiro princípio, que na lógica se chama coerência, que em certos casos eliminam dos polos opostos, em outros casos faz as necessárias distinções. Na natureza, se chama seleção natural. Elimina certos indivíduos, certas mutações que não são coerentes, premiando as outras, que fazem a adaptação correta. Agora, na cultura, nós chamamos isso de princípio ético. Aquilo que é coerente com o universo é premiado. Aquilo que é incoerente é ruim. Ou seja, aquilo que, na natureza, é seleção natural, esta mesma coerência, quando transposta para a ética, é o imperativo categórico. O imperativo categórico aparece na história da filosofia sob duas formas principais. sob a formulação kantiana e sob a formulação hegeliana. O imperativo categórico, segundo Kant, é o seguinte. Age sempre de tal maneira que a norma da atuação possa ser elevada ao estatuto de uma lei universal. A gente percebe de imediato que o imperativo categórico em Kant consiste na universalização. A gente pega uma ideia, uma intenção, um desejo e tenta universalizá-lo. Se e quando a gente consegue universalizar, a ação é moralmente boa. Se e quando a gente não consegue universalizar, quando a tentativa de universalizar leva a um absurdo lógico, a uma incoerência, a uma implosão lógica, então se trata de algo que é eticamente mal. Kant usa três exemplos. O assassinato, a mentira e o roubo. O assassinato é algo bem simples. Por que que assassinar é algo eticamente mal? Kant faz a universalização e diz porque se todos começarem a assassinar o tempo todo, todo mundo, não sobra ninguém e a humanidade acaba. O assassinato, quando universalizado, leva a uma implosão. A mesma coisa ocorre com a mentira. se todo mundo mente, mente sempre, mente em todas as coisas, a gente não consegue mais se entender e falar. A mentira, quando universalizada, leva a uma impossibilidade de falar. O mesmo ocorre também no roubo. Se todo mundo rouba de todo mundo, acaba o roubo porque acabou a propriedade privada. Os três exemplos de Kant são mostras de que o imperativo categórico como universalização funciona. Mas já Hegel, no século XIX, fez pesadas objeções contra o imperativo categórico, dizendo que nessa formulação de Kant, em que a universalização é entendida como universal abstrapo, o imperativo categórico não funciona. Funcionou, sim, naqueles exemplos dados por Kant. Mas se nós pegarmos outros exemplos similares, em que o imperativo categórico devia funcionar, ele não funciona. E isso mostra que a formulação de Kant não está correta. Hegel não usa o exemplo, mas nós poderemos agora, para explicitar o que Hegel está pensando, usar o exemplo do professor, do padeiro, do pedreiro. Eu pergunto se ser professor é algo eticamente bom. A resposta vinda de um kantiano será a seguinte, tenta universalizar. Se a universalização for bem sucedida, ser professor é algo bom. Se a universalização levar a uma contradição, a implosão lógica, ser professor é algo eticamente mal. Tentemos. Eu quero ser professor. Eu agora universalizo. Todos os homens são professores. No momento em que eu digo que todos os homens são professores, ocorre uma implosão lógica. porque se todos os homens ficaram professores, não há mais alunos. E não havendo mais alunos, não há mais professor. Então nós percebemos que algo que é eticamente bom, sem dúvida nenhuma, ser professor, quando utilizado e universalizado na forma de Kant, leva a uma contradição. O imperativo categórico de Kant funciona em alguns casos, como aqueles que Kant mesmo mencionou, o assassinar, a mentira, o roubo, mas não funciona em muitos outros casos. Pelo contrário, coisas boas como ser professor, ser padeiro, ser marceneiro, aparecem como algo intrinsecamente mal. Isso mostra que o imperativo categórico na formulação de Kant contém um erro. Essa é a objeção que Hegel faz contra a ética de Kant. E depois de Hegel, muitos outros voltaram e se tornou opinião comum na filosofia que a formulação kantiana do imperativo categórico tem que ser corrigida. O imperativo categórico em Kant faz a universalização utilizando o universal abstrato. Para trabalhar corretamente, para servir de critério da eticidade, nós devemos utilizar não o universal abstrato de Kant e dos nominalistas, e sim o universal concreto de Hegel, da dialética. O universal concreto é diferente. No universal concreto, se eu pergunto se ser professor é algo bom, o universal concreto significa que eu vou tentar inserir o ser professor dentro de uma totalidade. Ser professor é uma parte que deve ser inserida harmoniosamente num todo maior. E de imediato a gente percebe que um número X de professores pode e deve ser harmoniosamente inserido na totalidade. Então, um determinado percentual de professores numa sociedade é algo de bom, eticamente bom, é algo de ótimo. Mas, se o percentual dos professores for aumentado exageradamente, deixa de ser bom e se torna algo de mal. E se todos ficam professores, nós vemos o problema da autodestruição como nós vimos em Canto. De sorte que, no universal concreto, universalizar significa inserir harmoniosamente uma parte dentro de um todo. Então, ser padeiro, ser professor, ser marceneiro, etc., são algo de eticamente bom se e enquanto eu posso inserir harmoniosamente estes interesses na totalidade maior que é a sociedade em que nós vivemos. Em última análise, inserir no universo no qual nós vivemos. É por isso que Apple e Habermas, que se dizem kantianos, defensores da ética na tradição de Kant, utilizam o princípio D e o princípio U. O princípio D em Habermas manda que nós coloquemos nossos interesses na roda do discurso, a roda real, na qual está antecipada a roda ideal de discurso. E ao pôr na roda do discurso as nossas intenções, os nossos interesses, tentamos universalizar. E a universalização que ocorre agora não é a universalização kantiana em que todos ficam professores ou todos ficam padeiros e sim uma universalização hegeliana. Embora Habermas e Apple não falem neste contexto de que estão na tradição de Hegel, eles, sob este aspecto, são hegelianos. Porque o princípio U, conjugado com o princípio D, leva à posição hegeliana, tanto que Habermas formula o imperativo categórico de maneira diferente da de Kant. Em Kant, a formulação é a seguinte, age sempre de tal maneira que a norma da atuação possa ser elevada ao estatuto de lei universal. A formulação corrigida que Habermas dá é a seguinte, age sempre de tal maneira de sorte que todos os efeitos e efeitos secundários, terciários da tua ação possam ser aceitos por todos. Poder ser aceito por todos significa que há uma inserção harmoniosa num todo que não necessariamente é homogêneo como está sendo pressuposto na formulação de Kant. Se os efeitos da minha ação podem ser aceitos por todos, eu posso ser professor, um outro pode ser marceneiro, e assim as diversas profissões e atividades, os diversos interesses ficam conciliados num todo maior. Esta coerência, esta conciliação dos interesses particulares dentro de um todo maior é a coerência, o princípio da coerência que está agora sendo aplicado dentro do limite da ética, o dever ser. O critério do dever ser, portanto, é pura e simplesmente o mesmo que nós encontramos como princípio da metalógica, a coerência. É o mesmo que nós encontramos na natureza, na seleção natural. Tem que haver coerência entre a mutação que surgiu e o meio ambiente próximo, imediato, imediatizado no qual ela está. Assim também, na ética, é a coerência, a inserção harmoniosa no todo que é o critério que distingue o bem e o mal. Esta formulação da ética tem grandes vantagens, inclusive duas grandes vantagens que não foram percebidas por Apple e Habermas, certamente dois dos grandes éticos da segunda metade do século XX. Na formulação do imperativo categórico que nós estamos propondo aqui neste trabalho, nós conseguimos fazer, primeiro, uma fundamentação da ecologia e, segundo, nós estamos conseguindo fundamentar regras do bem viver. Perguntar-se-á nesse contexto, mas Apple e Habermas não defendem a ecologia? Defendem, sim, mas não conseguem fundamentá-la. Um kantiano, um sentido clássico como eles são, afirma que nós não podemos sujar o rio aqui em cima pela simples razão de que mais embaixo há outros homens. Para o kantiano, a obrigação moral é sempre e exclusivamente de homem para homem. Então, eu não posso eticamente sujar o rio aqui porque lá embaixo há outros homens com os quais eu tenho obrigações éticas. Eles não têm e não conseguem fundamentar uma obrigação ética para com o rio como tal. Na proposta que nós estamos fazendo, nós não podemos sujar o rio aqui em cima não só porque por acaso tem alguns homens lá embaixo mas pela simples razão que o rio como o rio possui uma dignidade ética. A ecologia está sendo fundamentada na proposta que estamos fazendo de uma forma mais profunda, mais nobre. Ou seja, as obrigações éticas não são apenas do homem para com o homem mas também do homem para com a natureza para com o rio para com os peixes e a destruição gratuita da natureza é então algo eticamente mau mesmo que não haja um outro homem lá na outra ponta mais embaixo no rio. A segunda grande vantagem desta proposta ética que estamos fazendo é que é possível formular normas do bem viver segundo Habermas nós podemos fundamentar uma ética intersubjetiva obrigações de um homem para com outros homens mas se um homem estivesse totalmente sozinho numa ilha como Robinson Cruz ele teria obrigações éticas Habermas confessa que ele não consegue formular e fundamentar regras éticas do bem viver ou seja Robinson Cruz antes da chegada de sexta-feira não tem ética nenhuma na proposta que aqui estamos fazendo ele as tem antes mesmo da chegada de sexta-feira Robinson Cruz tem obrigações para com as árvores para com a água para com os pássaros obrigações que são diferentes sim das obrigações que nós temos para com outros homens mas não obstante obrigações éticas ou seja há uma dignidade ética não só na relação de homem para com o homem mas também na relação do homem para com a natureza e na relação do homem para consigo mesmo se nós agora ampliamos este conceito de ética como coerência universal e ficamos não apenas na relação de homem para com o homem mas nas relações de grupo de sociedade surge aqui a tessitura ética das relações que nós chamamos da sociedade humana e dentro da sociedade surge a ética como forma de governo e neste contexto a obrigação ética vai se transformar em lei a sociedade se transforma em estado e o estado transforma algo que era um princípio meramente ético em lei lei com uma sanção estatal a gênese do estado se faz portanto de acordo com o mesmo princípio que perpassa todo o sistema da meta lógica para a meta biologia e agora para a meta ética o mesmo princípio de coerência universal vige aqui nas relações entre os homens na sociedade e no estado disso decorre que a única forma de estado que é eticamente correta é a democracia porque tanto a monarquia absolutista como a oligarquia não respeitam a coerência que deve haver para com todos os outros não há aquela universalização que nós sabemos que é necessária e assim a monarquia no século 20 para ser legítima teve que se transformar em monarquia parlamentar ou usando um termo que só aparentemente é paradoxal a monarquia para ser hereticamente boa teve que se transformar em democracia examinando agora dentro do estado as nossas relações de homem para homem verificamos que em toda parte se encontra este jogo dialético de tese de antítese de síntese e a procura por esta coerência por esta síntese que estabelece ou restabelece a coerência entre as partes nas coisas mais banais do nosso dia a dia se a gente vai a padaria da esquina e compra pão nós estamos fazendo um ato profundamente dialético existe a tese que é o padeiro vendendo o pão por um determinado preço existe a antítese que é o cliente que vai a padaria e quer o pão e que ouvindo do padeiro o preço talvez faça uma contra proposta e nesta barganha de preço e contra preço surge então a conciliação o preço final em que ambos de acordo com o mesmo preço que surgiu dessa discussão dessa barganha dão a mão e dizem a compra está fechada ou seja tese que se opunha a antítese tese e antítese que se opunham num primeiro momento agora na síntese estão conciliadas num nível superior aquilo que era uma dualidade de opostos se transformou na unidade conciliada da síntese comprar e vender mercado é uma forma de dialética é uma pena que Marx não tenha analisado isso mais a fundo eu não estou dizendo que mercado sempre é justo o mercado distorcido não faz síntese agora o mercado quando não distorcido é uma forma correta de dialética e assim ao comprar o pão ao fazer o nosso dia a dia nós estamos sempre operando com tese antítese síntese isso ocorre não só no dia a dia ocorre também diante do tribunal quando no tribunal uma parte está sentada à esquerda a outra parte sentada à direita e no meio um juiz está simbolizado aqui o poder e a força da dialética a posição tética é de alguém que diz isto aqui é meu a posição antitética é daquele que diz não não é teu e sim meu o juiz agora vai examinar o caso vai conversar discutir as posições téticas e antitéticas em alguns casos um lado tem a razão e o outro lado não tem a razão mas na esmagadora maioria dos casos tanto tese como antítese estão parcialmente certas e parcialmente erradas e o juiz então ao discutir o assunto com ambos os lados daí o princípio audiatur semper et altera pars tem que ser ouvida sempre também a outra parte o juiz então sugere a conciliação e quando não há conciliação faz a sentença restabelecendo a síntese e a unidade dos opostos o tribunal a justiça é uma das formas mais sublimes da dialética que se faz entre os homens tão sublime quanto a justiça é a gênese da lei a dialética que se faz quando se engendra a lei ou seja no parlamento o parlamento é o lugar onde a lei humana nasce e no parlamento existem partidos partido é aquilo que é parte não é o todo é parte tética e antitética e é no parlamento na discussão das razões téticas e antitéticas que surge a pouco e pouco através de conciliação a vontade geral de um povo e esta vontade geral do povo no qual as partes os partidos estão conciliados aparece então como a vontade geral que se transforma em lei e daí surge a ordem e o progresso esta dialética que ocorre no dia a dia do compra e venda que ocorre nas relações entre amigos nas relações familiares que ocorre no tribunal que ocorre no parlamento essas relações são relações de tese antítese e síntese são relações dialéticas que opera e estrutura o nosso dia a dia estrutura os nossos tribunais engendra e possibilita as nossas leis a conciliação da multiplicidade dentro da unidade a primeira parte do sistema é uma dialética ascendente a gente parte do múltiplo para chegar à unidade as diversas teorias se mostram falsas por serem parciais por não serem uma teoria abrangente omniabrangente uma teoria que explique tudo todas as coisas e assim a gente vai subindo de teoria em teoria através de teses e antíteses até chegar a grande teoria aos três primeiros princípios identidade diferença e coerência e aí incitamos o caminho de volta o retorno ao mundo concreto e esse retorno se faz em três etapas pela meta lógica em que identidade diferença e coerência são princípios que vem antes de toda e qualquer lógica e que explicam não só a unidade mas também a multiplicidade e como essa multiplicidade se compõe e arranja dentro da unidade sem que a unidade esmague a multiplicidade isto é um problema de meta lógica quando nós transportamos a meta lógica para a natureza de imediato nós construímos uma meta física e uma meta biologia a identidade é o indivíduo o indivíduo simples o indivíduo iterativo que se repete que é a reprodução o indivíduo que é igual a si mesmo que é a identidade da espécie nós temos agora o princípio da diferença que vai engendrar as mutações por acaso a emergência do novo e nós temos o princípio da coerência que na natureza aparece como a seleção natural aquelas mutações que são coerentes com o indivíduo com o seu meio ambiente imediato imediato essas que são coerentes são boas e continuam as incoerentes são eliminadas aí temos toda uma teoria da evolução da natureza na terceira parte do sistema nós encontramos os mesmos princípios constituindo e engendrando a meta ética o indivíduo é a pessoa moral o indivíduo iterado iterativo a identidade iterativa engendra a educação pela educação nós formamos homens a semelhança de nós mesmos a identidade reflexa A igual a A na meta ética engendra a unidade da cultura da língua dos costumes de um povo e aí aparece o princípio da diferença a diferença vai entrar aqui como a novação a emergência do novo o poeta o crítico o filósofo que inventa engendra coisas novas só que nem sempre corretamente de sorte que é preciso entrar o terceiro princípio o princípio da coerência que vai agora examinar se essas novações essas novidades que nós estamos introduzindo em nosso mundo social são boas ou más se elas são coerentes ou incoerentes a coerência comigo mesmo o meio ambiente e com todo o universo este é o critério do bem moral a incoerência comigo mesmo com o mesmo ambiente em última análise com o universo é o critério último do mal moral ou seja coerência e incoerência aqui adquirem o nome de imperativo categórico não no sentido de Kant e sim no sentido de Hegel ou seja do universal concreto e assim o sistema que nós esboçamos entra em circularidade porque saímos do começo da pluralidade das coisas do mundo subimos até a unidade dos princípios e dos princípios descemos de novo até as coisas do mundo só que agora as coisas do mundo nos aparecem de maneira diferente elas têm não uma sombra como aqui no nosso mundo físico elas têm uma áurea luminosa porque nós vemos as coisas não mais isoladas vemos as coisas como partes de um todo maior que é o universo e essas partes colocadas no universo a inserção das partes no universo isso nos faz ver as coisas como elas realmente são partes de um todo maior e assim se fecha aquele sistema que é um sistema da totalidade em movimento o todo em movimento do qual nós somos partes e partes harmoniosas se não houver esta harmoniosa inserção da parte no todo na lógica surge uma contradição na natureza surge uma mutação mal sucedida que é eliminada pela morte e na ética surge o mal moral o sistema assim se fecha mas não se trata de um fechamento meramente circular como em Hegel no Hegel histórico que morreu em 1831 porque se um sistema fosse circular de uma forma perfeita o círculo ao se repetir seria o sempre o perpétuo retorno do sempre mesmo e o perpétuo retorno do sempre mesmo eliminaria a historicidade e a contingência então o sistema é sim circular mas um círculo irregular um círculo dentro do qual surgem linhas retas ou retilíneas e voltam a circularidade há portanto uma combinação da circularidade que é atemporal com as linearidades que constituem o tempo nós homens vivemos num segmento linear que saiu deste movimento eterno circular e que para ele vai voltar e o sistema expressa exatamente isto a m uma espécie a espécie a até o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.